Oi, pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer, pessoal, esse modelinho hoje. É bem fácil, eu espero que vocês gostem. Mas antes, eu gostaria de falar pra vocês sobre o mundo das fitas. É uma loja online, onde você encontra diversos materiais para laceiras. Tenho aqui alguns apliques, modelos que vocês encontram lá, apliques emborrachados de acrílico. Olha que lindo esse elefante. Esse abacaxi tá muito fofo. Tem aqui também, ó, eles de acrílico. Tem vários modelos de frutinhas de acrílico. Tem também coração de acrílico. São vários modelos, cada um mais lindo que o outro. Tem essas fitas estampadas aqui, ó, essas estampas que veio pra mim. São estampas que é fácil de você combinar várias cores aqui nelas, são bem coloridas. As fitas que eles trabalham lá é a fita Sanding. Tem várias cores. Eu já fiz esse lacinho aqui, ó, com essa combinação de cores. E tem também lá no Instagram, eu fiz um modelinho com esse tom aqui de azul. Gente, ficou muito lindo. Aqui no Instagram eu até fiz ele com uma outra fita. Eu vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada. E vão lá no Instagram também pra vocês verem como ficou nessa cor aqui. Ficou muito bonito. Além das fitas e apliques, vocês encontram também a fita dupla face, essa Delphix, que é uma marca muito boa. É a que todo mundo recomenda, que prefere, não é? Tem também os bicos de pato, tanto o modelinho reto, quanto aqueles de duas garras. Então, vão lá no site, vou deixar tudo aqui na descrição. Mundo das fitas. Confira também as condições pro frete grátis. E use o meu cupom de desconto, que é o JAC, tudo escrito com letra maiúscula 10. Pro nosso modelinho, nós vamos utilizar dois pedaços da fita número 9, medindo 58 centímetros. Esse aqui, eu tô usando a fita branca e essa aqui estampada. Já fiz aqui, ó, o meiozinho, que nesse aqui eu usei uma trancinha. É uma trança normal, feita com a fita número 2. Dobrei ela no meio pra ela ficar mais fininha. Usei três pedaços de 11 centímetros. Mas, provavelmente, a gente tem que cortar um pedacinho na hora que vai colocar no laço. Mas, eu gosto de deixar um pouquinho maior pra não correr risco de faltar. É, aqui é aquela trança de três, é bem fácil de fazer. Acredito que todo mundo sabe, né? Aquela trança que a gente faz em cabelo. Então, eu não vou fazer aqui, não. Mas, se alguém tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu trago o passo a passo dessa trancinha. Vamos pegar aqui a nossa fita. É a mão livre que eu faço esse modelo, ó. Você pega aqui, traz a sua fita nessa posição. Pega aqui assim, ó. Traz aqui, ó. Traz assim, meio enviesado. Nessa parte aqui, ó, você vai deixar aproximadamente uns dois centímetros. Não precisa nem marcar, só que ter uma noção. Porque depois, qualquer coisa, você vai ajustando a sua dobradura. Feito isso, você pega aqui assim, ó. E leva, volta aqui a sua fita pra lá de novo. Ó. Só fazendo isso. Chegou aqui, você volta ela novamente. Vai deixar aqui, ó, bem rente a outra que já tá aqui, ó, dobrada, tá? Então, fez isso. Voltou com ela. Ajeita quando tá assim, trabalhando com duas fitas. Ela costuma, às vezes, né, uma sair de cima da outra. Então, você fez isso aqui, ajustou mais ou menos ali. Volta aqui com ela de novo, ó. Viu que aqui sobrou bem mais do que dois centímetros. Então, você pode voltar e aumentar um pouquinho aqui o seu laço. É desse jeito mesmo que eu faço, gente. Ele não tem a medida certinha, tá? De cada parte aqui, ó. Vai indo e voltando. Se viu que sobrou muito lá, você volta. Agora, já ficou, ó, praticamente do mesmo jeito. Então, alinhou aqui assim, alinhou do lado de cá, é só ajustar tudo, ó, pra ficar tudo bem certinho. Coloca aqui uns bicos de pato pra prender. Ó, dessa forma. Vem aqui também, ó. Pode deixar as distâncias assim, ó, que você acha que tá legal, tá? Não tem muita medida certinha, não. Mais ou menos, eu vou medir aqui, ó, pra vocês terem uma noção. Ó, dois centímetros aqui nesse pedaço, dois aqui também. Então, sempre assim. É só você ir ajustando aqui do lado de cá, já tá dois e meio. É só você ir ajustando na medida que você acha que ficou legal, tá bom? Então, fica desse jeito, ó, a dobradura aqui na frente e atrás. É só você olhar se aqui tá certinho, se aqui também tá certinho. E pronto. Dobrou aqui, ó, pra você marcar o seu meio. Eu estou sem isqueiro, tô na dificuldade aqui pra marcar. Vou tentar fazer sem a marcação aqui. Como eu não marquei com o isqueiro, talvez não dê pra vocês verem aqui a marcação, tá? Mas eu, dá aqui pra mim, seguir aqui mais ou menos. Então, vamos lá. Vou colocar dez pontos. Mas se você quiser fazer com oito, você pode fazer. Eu gosto de fazer com dez. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Minha agulha é da, tá pequena, então, não dá pra ir até lá, não. Sete. Oito. Nove. Dez. Tenta pegar, é, as pontas, assim, ó, dessas fitas. Porque, pra elas não ficarem levantadas. Quando você puxar aqui o seu alinhavo. Então, ó, agora é só puxar, ó. E ele já se ajusta tudo. É bem fácil de fazer esse modelinho. E ele fica muito bonito. E você pode usar ele assim, ó, sozinho, como eu coloquei ali. Ou você pode fazer, é, ele como base. Esse aqui é o laço catavento duplo. Eu já peço você que curta, comente, compartilhe. Se inscreva, se não é inscrito. E se você fizer qualquer modelo aqui do canal. Você não esqueça de me marcar lá no Instagram. Pra mim também, ver o seu trabalho. Repostar. Eu gosto muito quando me marca. E assim, eu posso, é, compartilhar também o seu trabalho. Então, aqui agora, como eu só vou e volto aqui com a linha. Eu já corto. E já está prontinho pra fazer a finalização com o bico de pato. É muito simples colocar aqui o bico de pato. Olha como ele dá essas voltinhas. Fica muito bonito. Você pode colocar ele aqui com essa ponta desse lado. Com essa ponta saindo aqui pra baixo. Como eu fiz nesse, ó. E a outra ponta aqui pra cima. Ou você pode colocar ele assim, essa ponta aqui pra baixo. Como eu vou colocar agora, tá bom? Vou fazer um pouquinho diferente do outro lá. É só colocar o bico de pato. Tô usando o bico de pato de cinco e meio. Mas você também pode usar o de seis ou o de cinco. Finalizado aqui, então, cortei as pontas na maquininha porque estou sem isqueiro, como eu disse pra vocês. Mas pode cortar na tesoura e selar com isqueiro que vai ficar legal também. Se você quiser também colocar uma parte menor do que a outra para aparecer as duas cores, né, na ponta, pode também. Então, ficou assim o nosso lacinho. Nesse eu não vou colocar aplique porque já tá aqui com a fita estampada, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.